Como está? Eu quero falar sobre o Cravo da Índia. Você vai se surpreender com os benefícios e também quem não pode utilizar. É um vídeo bem prático, bem interessante e que você deve compartilhar com amigos e com familiares. Eu sou Dr. Fernando Lemos, eu sou coloproctologista, sou cirurgião das doenças do intestino e do reto e antes de começar o vídeo eu te faço um convite, se inscrever no canal. Tem pessoas que gostam dos vídeos, compartilham, seguem as nossas orientações, mas não são inscritos. É um prazer ter você conosco, clica onde diz inscrever-se. Vai aparecer um sininho, se você clicar no sininho você vai ser avisado que nós estamos com publicações inéditas e atualizadas como essa. E o outro é um pedido para você clicar onde diz curtir, dê um like, dê um joinha, é fundamental para o nosso canal. Se puder fazer agora para não esquecer, te agradeço muito. Vamos tentar bater um recorde de likes nesse vídeo do Cravo da Índia. Lembra que o nosso canal Planeta Intestino é um canal que nós trazemos apenas informações baseadas na ciência. Algo que você e sua família podem seguir de olhos fechados. Pessoal, vamos lá. cravo da Índia, popularmente também chamado de cravinho, aquele pequenininho, pretinho, ou às vezes um pouquinho amarronado. Ele pode ser utilizado aonde? Como forma de chá, puro, em forma in natura. Muitas vezes usam em sobremesas, tipo arroz doce, tipo em abóbora, tipo em sagu ou várias outras sobremesas. Alguns utilizam em comidas, outros utilizam em pães, utilizam em bolos, óleos essenciais para pele. Pode ser usado em uma infinidade de formas. O Cravo da Índia. E na verdade, se você for pesquisar em rede social, você vai ver os 30 benefícios do Cravo da Índia. Use para isso. Só que eu só vou trazer para vocês aqui o que tem embasamento científico. Vamos lá? Cravo da Índia é bom para quê? Primeira coisa, e muito estudado. Combate infecções. Tem ação antibacteriana, principalmente contra bactérias Staphylococcus, que são as bactérias que causam muita infecção em peles. E contra Escherichia coli, que você sabe que é uma bactéria do intestino, que é a mais comum causadora das infecções urinárias. E também tem ação antimicótica. Pessoas que têm fungo entre os dedos, popularmente chamado de frieira, ou tem fungo na região vaginal, ou na região anal, ou na região peniana, ou nas virilhas. Ele tem ação, sim, antimicótica. Na verdade, existem vários componentes que tem no Cravo da Índia. Eu quero citar três deles aqui. Por exemplo, o eugenol, o metilsalicilato e o ácido gálicio. Esse ácido gálico, juntamente com o eugenol e com o metilsalicilato, eles têm essa ação antimicrobiana, que eles alteram a permeabilidade das membranas desses micro-organismos, não deixando que eles se multipliquem, se proliferem e faz com que a infecção piore. Então, pessoas que têm infecções de repetição, independente se é infecção urinária, infecção de pele, infecção respiratória, ou fungo de repetição, a utilização mais rotineira e mais frequente do Cravo da Índia é uma boa pedida. Outra coisa que está cada vez mais sendo estudada sobre o Cravo da Índia é sobre a ação no anti-envelhecimento e prevenção de alguns tipos de tumores. Sabe-se que o Cravo da Índia é rico em compostos fenólicos. Sempre que tu falar em composto fenólico, você ouvir alguém falando, pensa, é algo bom. É ação antioxidante, inibe radical livre, inibe doenças crônicas, até mesmo doenças autoimunes. E nós sabemos que uma proliferação errada de uma célula doente leva o início de uma carcinogênese de um tumor. Então, o Cravo da Índia tem sim ação antioxidante e anti-inflamatória. Outro benefício que está cada vez mais sendo falado é para melhorar a libido. O desejo sexual, mesmo em pessoas acima dos 50 anos, como em pessoas mais jovens que estão com o seu libido baixo. Obviamente, libido baixo, você tem que procurar um médico para ver como é que está a sua taxa hormonal, para ver como é que está a sua função da sua tireoide, entre outras coisas. Eu estou dizendo isso, então a pessoa vai começar só a utilizar o Cravo da Índia e vai dizer, não notei melhor. Você tem que também regular as outras coisas que podem estar levando a essa baixa libido, ou essa impotência sexual em homens, ou essa falta do apetite sexual que acontece muito em mulheres, principalmente na sua pós-menopausa. Eu sugiro sempre procurar o seu urologista, a sua ginecologista ou o seu médico de confiança e conversar quando você estiver com um problema sexual. Não tenha vergonha. Isso é algo extremamente comum nos consultórios médicos, então você tem que procurar ajuda. Mas o Cravo da Índia é sim um coadjuvante para melhorar a libido. Tanto que está sendo dito que o Cravo da Índia tem efeitos afrodisíacos, que é um termo um pouco mais popular, mas nas mídias está sendo citado como êxito. Outro benefício do Cravo da Índia, que isso aqui é quase que óbvio, para o mau hálito. Ele tem ação antibacteriana e ele tem também a ação aromática dele. Mastiga um Cravo da Índia para pessoas que têm mau hálito é uma ótima pedida. O Cravo também tem benefícios na digestão. Ele ativa algumas, não todas, algumas enzimas digestivas que agem no estômago e também no intestino delgado, melhorando principalmente pessoas que têm problema com gases ou que eliminam muitos gases, têm excesso de flatulência, ou que retém muitos gases, ficam com distensão abdominal, aquela barriga muito estufada. Por isso que muitas pessoas que depois que se alimentam, comem às vezes o grão do feijão, repolho, a couve, exemplo alimentos que fermentam bastante, utilizam depois um chá de Cravo da Índia ou colocam um Cravo da Índia na boca para diminuir esse excesso de flatulência. E nós sabemos também que pessoas que têm crises de diarreia, o Cravo da Índia ajuda a melhorar. O Cravo da Índia, pessoal, também, ele é até muito bem estudado na parte da odontologia, porque ele ajuda a prevenir dores nos dentes e nas gengivas. Se tem algum dentista aqui nos escutando, que eu sei que tem, para esta parte odontológica está cada vez mais sendo utilizado para ajudar na prevenção ou até mesmo no tratamento de dores após procedimentos. Outro efeito muito estudado é para tosse. O Cravo da Índia, além da ação anti-inflamatória, antibacteriana, que nós sabemos, já foi citado aqui, ele tem ação expectorante. Então, junto com um tratamento, uma infecção respiratória, tipo uma bronquite, uma sinusite, uma broncopneumonia, você tem que fazer o tratamento que o seu médico vai lhe passar. Mas a utilização do Cravo da Índia, que logo depois eu vou dizer quantos podem ser usados por dia, que modo deve ser utilizado, logo chegaremos nisso, ele também é utilizado. E também, por último, relaxante da musculatura. Está sendo muito utilizado e muito vendido em farmácias, em lojas de produtos naturais, produtos aromáticos, os óleos essenciais. E um dos óleos essenciais mais famosos e com maior comprovação científica é o óleo essencial do Cravo da Índia. Você utiliza algumas duas ou três gotinhas para poder fazer massagem e tem ação de relaxamento. E muitas pessoas também utilizam a noite para ajudar na sua indução do sono. Pessoal, quantos cravos da Índia podem ser consumidos por dia? No máximo quatro. Eu sei que tem pessoas e estudos mostrando que pode ser até seis, mas eu não recomendo mais do que quatro. Como é que você pode consumir? Em forma natura, mastigando, ou como eu já falei, em sobremesas, ou em pães, ou em bolos, ou de forma de chá que muitas pessoas gostam, você pega quatro cravos da Índia, esmaga e coloca em uma xícara de 200 ml, em uma infusão com água fervente, e deixa apenas cinco minutos. Aí você pode consumir, mas não passa de quatro cravos da Índia por dia. Dá para usar também em forma de óleo essencial, duas até três gotinhas, para poder fazer massagem relaxante, qualquer hora do dia ou também à noite, para ter uma qualidade de sono um pouco melhor. Só que também não são só flores. Existem algumas contraindicações do cravo da Índia. Quem não deve utilizar cravo da Índia? Porque não tem estudos comprovando seus benefícios e os riscos podem sobrepujar os benefícios. Primeiro, mulheres gestantes. Não utilize durante a gestação cravo da Índia. Tem alguns estudos mostrando que pode ter um efeito abortivo. Segundo, mulheres que estão lactando, que estão amamentando, que estão no período da lactação. Não tem estudos mostrando o uso que passa do leite em direção à criança, bebê que está mamando. Terceiro, não utilize cravo da Índia em crianças com menos de seis anos de idade. Não tem estudo em crianças nessa faixa etária. Então, cuidado você, mãe, ou você que faz comida, às vezes umas sobremesas, e não ofereça com cravo da Índia para crianças que têm menos do que seis anos de idade. Outro detalhe importante que é da minha parte digestiva, pessoas que estão com gastrite ativa, de segundo ou terceiro grau, e úlcera gástrica ou úlcera do duodeno, não utiliza cravo da Índia porque pode piorar os sintomas de dor abdominal, sintoma de refluxo, e até mesmo pode dar um sangramento se você utilizar tendo uma úlcera gástrica ou duodenal ativa. E um outro detalhe que é muito importante também para a minha área, eu que sou cirurgião, como ele tem o componente chamado eugenol, ele pode deixar o sangue menos coagulado. Tem uma açãozinha, não é muita coisa, mas tem uma ação anticoagulante. Então, pessoas que vão ser submetidas à cirurgia têm que ficar no mínimo 14 dias sem consumir nada de cravo da Índia. Pessoal, eu não posso me esquecer, nós temos uma página no Instagram que eu trago um conteúdo totalmente diferente do que eu trago no YouTube. E tem pessoas do mundo todo se beneficiando com o conteúdo que nós trazemos ali no Instagram. É dr.fernando__, que é aquela linha baixa, lemos, dr.fernando__, lemos. Tem que ter o selinho azul do lado, mostrar que é a página oficial, porque existem muitas páginas falsas. E também nós temos na descrição desse vídeo, na parte de baixo aqui do título, tem ali um link do Telegram. Se você quiser fazer parte, é uma mídia também que é gratuita, quiser fazer parte, eu te convido a se unir a nós. Eu digo que é um grupo VIP. Abraço a todos, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas, fiquem com Deus e até um próximo vídeo. E até um próximo vídeo.